Vamos falar de projetos futuros? O que vem por aí? Muita coisa, tá preparada? Tô preparadíssima. Aqui, ó, preparadérrima. A gente falou o quanto é importante a empresa tomar decisões baseado nas expectativas e na experiência do consumidor final. A gente viu que no Brasil a maior preocupação da mulher brasileira com o cabelo é o dar no capilar. Sim. Então, dentro da nossa missão de trazer produtos e tecnologias adaptadas a essa necessidade, a gente tá lançando, lançou, na verdade, já, essa nova linha que junta a tecnologia tão reconhecida da vela, junto com a experiência do luxo pra essa clienta brasileira com Ultimate Repair, a nossa linha do Ultimate Repair. A gente tá claro nessa rotina, né, que as mulheres hoje, elas não têm tanto tempo, não todas as mulheres, digamos, têm tempo pra ficar vários minutos, 10 minutos parece pouco, mas pra uma mulher trabalhadora mãe. E pra uma mãe, né, 10 minutos já entrou todas as crianças no banheiro. Isso aí. Então, a gente traz esse live-in, que é o Serum Miracle Hair Rescue, com uma tecnologia patenteada da vela, que eu trato o cabelo por dentro e por fora, e que eu prometo reparar os danos dos fios em 90 segundos. Pois é. Imagina. A apricórnio é que ama, tá? Você é capricórnio? Eu sou capricórnio. Também. Não acredito. Sério? Sério, amiga. Ai, pera, essa entrevista agora mudou. Eu sabia que você tinha uma aquelas... Era isso. 90 segundos é importantíssimo, né? Capricórnio gosta de 90 segundos fazer call, resolver coisas na reunião, bater a meta e tratar o cabelo. Isso aí. É isso. Se você não é capricorniliano, também serve pra você, tá? E vem mais novidades. Então, tem essa nova linha que, de certeza, vai ocupar uma necessidade da clienta brasileira. E, além disso, o novo Estúdio da Vela, que é o centro onde os cabeleireiros podem se inspirar e se treinar, abrindo no Rio de Janeiro. É o segundo depois do Estúdio que a gente tem aqui em São Paulo. E é uma maneira também de estar mais próximos do nosso consumidor e dos salões e dos nossos clientes no Rio de Janeiro. E também estamos ampliando o time da Vela Companhia aqui no Brasil. Então, a gente tá abrindo muitas vagas nos próximos meses. Vocês irão vir, então, fica a dica pra quem quer trabalhar. Pois é, você tá interessado em trabalhar na Vela? Olha a dica aqui que a Nathalie tá dando. Isso aí. Tchau.